Olá, nas próximas duas semanas o Repórter Justiça vai tentar te inspirar. Vamos mostrar pessoas e instituições que fazem a diferença na sociedade com o trabalho voluntário. Você vai ver ainda as leis que permitem esse engajamento. No programa de hoje o repórter Bob Souza conversa com uma professora que ajudou a treinar milhares de voluntários que atuaram na Copa do Mundo de 2014. E o que diz a lei sobre esse tipo de atividade? Ser voluntário é muito mais que dedicar horas de sua vida a uma causa e sem ganhar um centavo. Mas então o que representa a atividade voluntária para quem a pratica? O conceito vem mudando. Antes o trabalho era mais assistencialista, ligado a hospitais. Mas você pode imaginar onde surgiu a primeira entidade voluntária no Brasil? O primeiro edifício de atendimento? Pergunta difícil, né? Temos de fazer uma viagem ao passado para responder essa pergunta. A igreja iniciou o atendimento em Recife no final do século XVI, mas foi na cidade de Santos que surgiu a primeira Santa Casa de Misericórdia Brasileira. Imagine, apenas 43 anos depois do descobrimento de nosso país. Mas o que mudou nesse tempo todo? Isso por muito tempo ficou realmente vinculado ao assistencialismo. Então, hoje, óbvio, um dos trabalhos mais consolidados é o de voluntariado ligado aos hospitais, ligado à assistência, assistência médica, assistência social. Mas isso, ao longo do tempo, mudou. Então, você tem ações voluntárias, como eu disse, dos cães-guia, dos escoteiros, voltada para várias ações. Movimentos de meio ambiente, que você se agrega pela sua vocação. Isso é que é importante ressaltar. A professora Terese, da Universidade de Brasília, trabalha com alunos de artes visuais e dirige o departamento comunitário da UNB há quatro anos. Ela ajudou a capacitar voluntários para a Copa das Confederações e a Copa do Mundo em 2013 e 2014. Foram mais de 100 mil pessoas inscritas no país todo. Para Terese, o trabalho voluntário não pode ser enquadrado como atividade de pessoas que têm ósseo em suas vidas e, por isso, precisam de uma ocupação. A proposta é completamente diferente. Ele não gera vínculo, empregatício e não é um trabalho de ósseo. É diferente você querer ser voluntário, é diferente você estar ocioso e procurar. É um compromisso. Então, não é hoje eu vou, amanhã eu não vou. Se você se compromete, você doa o seu tempo. A atividade é modulada de acordo com o candidato. Muitas vezes, o trabalho pode ser feito até de casa, pela internet. Em um projeto solidário, há espaço para muitas alternativas. É estabelecido um contrato nesse próprio... Qual o tempo você pode? Você que define. Ah, eu posso fazer a ação uma hora por mês. Tudo bem. Uma vez no mês, naquela hora que você combinou, você vai ter a sua ação. Seja numa comunidade de baixa renda, seja num hospital. Qual é a a ação? Pode ser de casa. Eu posso fazer trabalho voluntário via internet. Às vezes, as pessoas fazem muitas ações voluntárias que elas não se dão conta. Trabalhar com milhares de voluntários durante a Copa do Mundo confirmou a teoria de que o brasileiro é generoso. Mas, por que essa característica não é tão explorada? A gente é muito disposto a ajudar. Às vezes, faltam oportunidades. Então, foram dois momentos muito ricos, onde a gente viu todo o potencial cidadão da nossa população. A professora explica também que a organização do trabalho voluntário no país é feita por entidades não governamentais, com sedes espalhadas pelo Brasil todo. Se o candidato for universitário, o trabalho poderá até ser feito na universidade onde ele estiver matriculado. Nossa equipe foi visitar um dos milhares de voluntários que trabalharam na Copa do Mundo em 2014. Wagner Silva é o chamado voluntário para qualquer obra. Ele queria tanto trabalhar em um grande evento esportivo que batalhou para colaborar na Copa das Confederações, em 2013. Mas chegou atrasado. Só tinha vaga para dançarino de música mexicana. E aí, Wagner, caiu na pista? Eu ia tentar, meio duro, mas meu amigo foi, era mais uma dança mexicana que exige mais da cintura para cima. Wagner quer ajudar e ser ajudado. Ele representa milhões de pessoas generosas, prontas para o trabalho comunitário. Mas se falamos que somos generosos e que temos serviço voluntário, com mais de 500 anos, podemos dizer que o serviço é reconhecido no país, certo? Temos experiência, mas temos reconhecimento? Esse tipo de ação é muito valorizado lá fora. Nós tivemos a oferta de vários estrangeiros querendo vir atuar no Brasil como voluntários. E aqui, ainda apesar desse histórico, junto com a fundação do país, isso ainda não é valorizado. Então, muitos cidadãos, jovens, se cadastraram porque estavam pleiteando bolsas no exterior. E se você quer estudar fora, isso conta quais as ações você fez para além da sua grade curricular. Como você se envolveu enquanto cidadão. Por esse motivo, centenas de universitários brasileiros se candidataram a trabalhar na Copa do Mundo, mas com um olho no futuro, um estágio em país estrangeiro. Mas não é só isso, não. Quem procura emprego em multinacionais também pode ter um reforço no currículo se tiver realizado o trabalho voluntário regulamentado. Em meio a interesses acadêmicos e profissionais, parece até que o trabalho voluntário virou extensão de carreira. Mas não é bem assim, não. E o trabalho é de cada um. Realmente, cada um é que faz a diferença. Você não pode esperar no outro. Ah, o outro não faz, o outro deveria fazer. E você? O que você fez? Então, a gente acredita muito nisso. E conseguimos congregar pessoas nesse Brasil inteiro que também acreditam muito nisso. Foi muito rico. Bom, diante de tantas possibilidades, quem pode mesmo realizar um trabalho como esse? Conversamos com a professora de Direito trabalhista Cristiane Martins e vamos tirar algumas dúvidas sobre o assunto. Quem pode ser trabalhador voluntário? Qualquer pessoa que preste serviço gratuito à entidade pública de qualquer natureza ou a instituições privadas que não explorem atividade econômica, atividade sem fins lucrativos. Nossa legislação é omissa. Ela não prevê a jornada de trabalho, no caso do trabalhador voluntário. Então, nós celebramos um termo de adesão e nesse termo de adesão é colocada toda a condição laboral do voluntário. A legislação prevê também uma ajuda de custo para o voluntariado. Mas o melhor resultado pode ser a mudança de atitude do voluntário diante dos problemas sociais. Guarda uma certa relação. Ele consegue ver quais são as necessidades que a sociedade vem enfrentando e começa a ser mais militante, mais debatedor das ideias que a sociedade esteja precisando. Legenda Adriana Zanotto